Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal A Verdade da Fama e no vídeo de hoje nós iremos explicar o porquê que o novo álbum de Selena Gomez se chama SJ2 e não SJ3 Como vocês sabem, a Selena Gomez já havia assinado com a Hollywood Records e ela estava assinando com a Hollywood Records até o álbum Stars Dance seu primeiro álbum solo Pra quem não sabe, a Selena tinha uma banda chamada The Scene antes que ela lançou três álbuns que foram Kiss and Tell, A Year If Our Rain e When The Sun Goes Down Após o lançamento desses três álbuns, a banda The Scene entrou em ato e Selena Gomez lançou seu primeiro projeto solo, o Stars Dance E aí que entra o conflito, pois os três álbuns anteriores, eles foram com uma banda Então a gente não conta como parte da carreira solo de Selena A gente conta só a partir do Stars Dance, certo? Porém, Selena Gomez lançou o Stars Dance Seria o SJ1, seu primeiro álbum solo E logo em seguida lançou a coletânea For You com a faixa The Hearts que eu não vou falar o nome dela inteiro por causa que, né? Eu tenho problemas pra falar o nome dessa música É quase um trabalhingo, então vou chamar The Hearts E também com a faixa Duet ou outra faixa inédita Ela fez isso por encerrar seu contrato com a Hollywood Records Pouco tempo depois, Selena Gomez assinou com a Interscope Records que é gravadora de grandes artistas como Madonna e Lady Gaga E isso você pode conferir no Revival Documentary que eu fiz aqui pro canal ano passado O link vai estar aqui nos cards Só que nisso, durante a divulgação do Revival Selena Gomez citou o álbum como o seu primeiro álbum de estúdio solo o SJ1 E agora você deve estar se perguntando Por que isso acontece? Por que Selena Gomez resetou a sua carreira e transformou o Revival no SJ1? Quando Selena Gomez estava na Hollywood Records que pertence à Disney ela nunca pôde ser tão ela mesma Isso dá pra ver, pois a maioria das músicas que estavam nos álbuns anteriores dela, da Disney ela não escrevia nada ela só gravava Se não me engano, eu só tenho uma música no Kiss and Tell que foi ela que compôs pois todas as outras foram compradas pela gravadora pra ela ao And quantos são apontados? Eu não aceitaria Então, a Selena Gomez aparentemente achou melhor resetar sua carreira e transformar o Revival no primeiro álbum, pois é o primeiro álbum com que ela realmente se identifica. Ela chegou a dizer que o Stars Dance não tinha nada que ela se identificasse no álbum. Uma coisa também que foi muito, mas muito frisada pela própria Selena, é que a Interscope estava dando mais abertura criativa para ela criar seus projetos. Tanto que no Revival tem diversas faixas do álbum que são assinadas por ela na composição, coisa que não acontecia com a Disney. Isso já meio que responde a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Quero dizer que Selena Gomez resetou a sua carreira, pois ela queria mais liberdade criativa, que foi algo que a Interscope deu para ela. Então, S22 é o segundo álbum que a Selena pôde colocar toda a sua criatividade. Tanto que Lose You To Love Me, ela assina a composição também. E se não me engano, The Look At Her Now também. Então, pelo visto, as músicas do novo álbum delas terão bastante coisa escrita por ela, sabe? Então, é por isso. A Selena resolveu apagar a antiga parte da carreira dela, desconsiderar o Stars Dance, por conta disso. Por conta da falta de liberdade criativa que ela tinha na Hollywood Records. Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco para vocês o porquê que ela trocou a numeragem, a numeração dos seus álbuns. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.